Terra Brasil, escontinente, Padre e a mãe da minha gente, Hoje eu quero perguntar, Se tão grandes são teus braços, Por que negas um espaço, Aos que querem ter um lar, Eu não consigo entender, Que nesta imensa alunação, Ainda é matar ou morrer, Por um pedaço de chão, Lavradores nas estradas, Vendo a terra abandonada, Sem ninguém para plantar, Entre cercas e alambrados, Vão milhões de condenados, A morrer ou mendigar, Eu não consigo entender, Achar a clara razão, De quem só vive pra ter, E ainda se diz, Bom cristão, No Eldorado do Pará, No Míndio Carajás, Um massacre aconteceu, Nesta terra de chacinas, Essas balas assassinas, Todos sabem de onde vem, É preciso que a justiça, E a igualdade sejam mais, Que palavras de ocasião, É preciso um novo tempo, Em que não seja só promessa, Repartir a terra e o pão, A hora é essa, De fazer a divisão, Eu não consigo entender, Que em vez de herdar um guinhão, Teu povo mereça ter, Só sete palmos de chão, Nova leva de imigrantes, Procissão dos retirantes, Só a terra em cada olhar, Brasileiros feito nós, Vão gritando mas sem voz, Norte a sul não tem lugar, Eu não consigo entender, Que nesta imensa pação, Ainda é matar ou morrer, Por um pedaço de chão, Pátria amada do Brasil, De quem és ou mãe gentil, Eu insisto em perguntar, Dos famintos das favelas, Ou dos que desviam verbas, Pra champanhe e caviar, Eu não consigo entender, Achar a clara razão, De quem só vive pra ter, E ainda se diz bom cristão, No Eldorado do Pará, No Mínio Carajás, O massacre aconteceu, Nesta terra de chacinas, Essas balas assassinas, Todos sabem de onde vem, É preciso que a justiça, E a igualdade, Sejam mais que palavras, De ocasião, É preciso um novo tempo, Em que não seja só promessa, Repartir a terra, A hora é essa, De fazer a divisão, Eu não consigo entender, Achar a clara razão, De quem só vive pra ter, E ainda se diz bom cristão, Por um pedaço de chão, Só sete palmos de chão, Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão Por um pedaço de chão, só sete palmos de chão Legenda Adriana Zanotto